Acontece, e quando você faz um trabalho bem feito, um trabalho bacana, as pessoas vêm atrás, automaticamente aumenta o número de trabalho, e você vê a necessidade de estar contratando mais uma pessoa, entendeu, está ajudando essa pessoa, entendeu, tanto na questão financeira como para tirar as dúvidas. Então às vezes lá, até mesmo no próprio Instagram, a gente tira algumas fotos, tal, posta, e o pessoal pergunta, nossa que bacana, que que é isso, como você fez isso, tal, ou então às vezes algumas perguntas que sempre aparecem, poxa, como que eu coloco o preço, você entendeu, nós temos às vezes arquitetos aí que já tem, assim, alguns meses de formado, e ainda não sabe quanto colocar o valor, entendeu, quanto vale o serviço, entendeu, então assim, eu acabo explicando. E é importante, até mesmo para valorizar, porque infelizmente tem pessoas que não sabem passar preço, e acaba se desvalorizando. Exatamente. Porque tem, não é simplesmente você está vendendo uma hora de trabalho, assim, você tem uma hora de conhecimento acumulado que você traz para esse trabalho. Exatamente. Então ele vale. Então é isso que eu acabo passando muito para os amigos, né, os clientes também, que me acompanham nas redes sociais, e também para o estagiário. Porque assim, não é demérito você ser novo, não é porque você é novo que você vai ter que começar cobrando 15, 20, enfim, seja por porcentagem, seja por horas trabalhadas, não é demérito. Se você presta um serviço bem feito, se você já tem clientes que estão satisfeitos com o seu serviço, é lógico, monte ali, veja a quantidade de trabalho que você tem, quanto que você vai demorar para fazer aquele tipo de serviço. Então assim, eu acabo passando muito isso para eles. Em questão também de interiores, às vezes, o porquê do quadro, tal, poxa, um quadro para homem, para mulher, ou então, tipo, para casal. Então assim, são várias dúvidas que hoje, até mesmo, a pessoa acaba fazendo um estágio online, entendeu? A pessoa pode ou tirar as dúvidas através de um curso, e de repente a gente fazer um bate-papo ali, viu, o que eu faço? E o que eu não souber, na hora, pode ter certeza que eu vou procurar, é até bom isso, porque é um copo pela metade, né? É bom a gente sempre, se tiver dúvida, vai atrás, vai procurar e... Você vai aprender também com aquela pergunta, né? Exato, né? Ótimo isso, acho muito bacana quando a pessoa acaba questionando alguma coisa e no momento não tem uma resposta, entendeu? Porque isso acontece muito na vida real, por isso é a questão do estágio, muitas vezes o cliente acaba te perguntando uma coisa que não faz parte do seu dia-a-dia. Então você tem que correr atrás daquilo, entendeu? Para passar credibilidade e explicar aquilo para o cliente. Então é fundamental, sim. Obrigado.